Opa! Sejam bem-vindos ao quarto e último bloco do programa Tá-se bem! Lembrar que temos aqui uns grupos do WhatsApp, não é? Eles que estão a tentar me dar um baile, estão a tentar mentir algumas coisas Não querem falar tudo, porque estão em direita, estão na televisão Mas o que fazem no off não é de bem Mas eu como sou bem informada, estou aqui a tentar meter-los contra a parede E está a funcionar, porque já me apercebi, já consegui tirar que uma desmaiou por causa da bebedeira Não estava acostumada a tibar, tibou um bocadinho, depois foi o uísque Vocês já viram isso? Foi muito profunda Foi no uísque, não aguentou, mijou-se e desmaiou Mas pronto, o bom é que está aqui em vida Nara! Eu não falei, vale o que ele é? É assim, mijo, é invenção! Ou aumenta a minha parte Mas agora vamos descansar um bocadinho, vamos descontrair, vamos para o nosso top 5 E na quinta posição, quem está a liderar é... Diz, lembro Soltem! E aí Ai 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 Lembra que éramos mais de 10, lembra-te de quando nos tratavam tipo trash? O tempo passou, só sobraram 3, o NGA fez o meu nome virar cash Éramos poucos mas agora somos bués, Pamela Vaz desde que vi com mais uns 10 Eu tô com os tapetes, Deus e o Espírito Santo foi com outro rapper favorito Aquece o novo banco, yeah! Quem mereceu agora da cá, entramos com balas da cá We fuck that, anytime, anyway, shoutout com os meus niggas da cá Niggas não são bons, são supa, dupa, vou continuar nos ver, dupa, dupa Nos ver atrás, Niggas nunca, nunca é pé no pescoço, até nunca, nunca One time pra linha de Sintra, Niggas vá do tiramask, as da manga e também faz por nós Esses rappers não têm cartaz pra nós, são bananas sem cascais pra nós Mato uma rima pra estar em dia, não percebes fuck, tô na via Gotta go hard, eu tenho a Maria, eu lembro do tempo em que eu não fazia Então, eu faço o que zomba, se eu quiser Niggas faço até jazz, se eu quiser Esse nome não tem nada a ver com rap Eu lembro do tempo em que tu dizias Um gajo era weca, agora Subo ao banco e pego o saco, depois desapareço Uh, quem é nacional é nosso? Assim acabamos de ouvir a quinta posição Dizem, me lembra, agora vamos para a quarta posição Quem está a liderar é... Selma Ribas Pra mim Saltem! Tchau 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 Música Vamos a vir a segunda posição com a Dua Lipa, New Rules. Eu no inglês, como toma meu malho, por isso é que chamo alguém sempre para me acudir, está vendo? E graças a Deus estive aqui ao pé do meu, Paulo, que ajudou-me a falar o New Rules, que saiu assim mais ou menos. Vou fazendo um esforço e aos poucos vou aprender, acho que amanhã já vou tentar pronunciar mais ou menos. Agora vamos para a primeira posição, quem está a liderar é o Nero-Americano Zaranza. Música 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 Mas agora vamos descontrair um bocadinho mais, não é? Alguém que eu estou cheia de saudades, nunca mais o vi. Anda um bocadinho ausente, vejo apenas no nosso ecrã, não é? Acho que daqui a pouco vou tê-lo aqui para poder dar-lhe um abraço. Tenho saudades dele. É o Almerício. É o Almerício, meu colega, estás aonde? Sejam bem-vindos a Melhores Estiga, a rubrica onde você ri, ri, ri até cair. Vamos ver quem estiga mais hoje. Do meu lado esquerdo, tenho o jovem chamado Cabelo Mau. E do meu lado direito, tenho o G-Nice. É, vou começar do meu lado esquerdo. Cabelo Mau, Estiga, o G-Nice. Ninguém morre, o teu pai bateu na parede e só faz. O teu pai vai burro do mundo, sem o meu bloco, para ver se vai crescer casa. Você é o melhor e fiel do mundo que conseguiu te meter dois passageiros por cima do carro. Na tua casa vende, maluco, a monstra é o teu pai. Você é o melhor e fiel do mundo que conseguiu sair daqui até na Maré-Pinha. Não para, eu me falo por Deus, caramba. O teu pai, a tua mãe estava a ferver a água, o teu pai berrou, o congololo é meu. É, já me viu, não posso. Nimo, o teu pai saiu na parede e só faz, castiga. O teu pai, 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 o teu pai roubou batata, escondeu na cabeça, meteu chapéu. Cantava ali, queima, começou a sementir, né? Eu, cara, não tô vendo. Lembraste? Não. Não tem mais uma. Então, tem que acabar mesmo assim? Já, toma, acaba. Venceu. Depois do G9 ter vencido a última batalha, agora chamamos o Wilson, que vai na luta, então, com o G9. Vamos ver quem estiga mais entre eles. Vou começar pelo Wilson, porque o G9 venceu a última estiga. Wilson, força. Sim. Topa o melhor fio do mundo que olhou no seu dois lateral com pedra na cara. Topa é o mais fio do mundo, topa é o mais sujo do mundo, que até na fotografia cheira calor. Topa é o melhor burro do mundo que beijou no corpo, que peidou no corpo devido. o pavesso o búfutei em cor. Topa aí. Vai continuar. O topa aí lhe mandam ir comprar carvão. Liberaram... Vai me comprar uma grande de carvão? E o outro que ficou, que é teu irmão, gritou E não leva a vasilhame O Dinaice É bom, jovem Estigar bem, gostei de estigar dele Tá vendo? Agora, para ele acabar Vou mandar mais uma Na casa do Dinaice, quando não tem comida Todo mundo luta com as panelas A tua mãe Tua mãe é a mãe boqueira Do mundo, que conseguiu discutir com todo mundo A minha mãe, né? A filha Estigar acabou Não, lhe dá uma, lhe fecha Careca do teu pai É descorregadinha dos macacos Nem mais Todo mundo já tá falando que você é bom Você é o campeão O teu avô É o mais cego da tua área Mas você conseguiu descobrir o filme que tá apresentado É do Van Damme Olha É nesta cena que eu vou procurar também o Dinaice É que o Dinaice não estiga nada Mas ela improvisa De uma tal maneira Que vocês não brinquem E assim vamos fazer com Com os grupos, não é? Family Gay E o AS Vamos ver quem estiga mais Eu tô procurando o meu Dinaice Agora vamos ver quem é que consegue Fazer o papel do Dinaice Quem é que vai conseguir Confrontar o Dinaice Quem vai começar a melhor estiga? Quem vai começar? A escolher da Nara Prioridade das mulheres Prioridade das mulheres Tá bom Eu vou te acabar já mesmo na primeira E ela acaba Tô pai caiu do bacio Se aleijou É pô Na tua casa não tem lá dentro Xê Xê Vou te estrigar Já lá acabei Acabou Duvido Eu falei É mesmo assim É assim Não tem Fala o mesmo assim Calma aí Até tá vi Fala Tô pai Aperta tua mãe Na parede Com bufo Com isso que a Nara disse Pau Tô pai vivia no mato Nunca viu frutas Dei nada do abacate Disse não come cocô Do homem verde Gennaro vem Já não tá aguentando Espera Tá vi Tá vi Na tua casa Quando não tens fregão Fregão com o teu cabelo Gennaro ri É assim Sim Vocês têm que dar força Acabou? Não Não Eu estava aqui a observar E És nadadora Nada de rabo Nada de seis Nada de beleza Não quero mais Vem assim Vem o O Gennaro Que é do Do AES Tem que confrontar aqui Vai Não Ele vai Sim Depois vai substituir Com outra pessoa Vai lá Na tua casa Dizeram Fome com todas as cores No prato Ok Gosto e gasto Pode pegar o microfone Para ajeitar Para ajeitar Nas gargalhadas Só vai acabar De rir a mãe Vai ali Veltão Lá acaba Na tua casa São tão pobres Que todos Usam a mesma cueca Durante seis meses Tem graça Vai ser eliminado Lá acabaram Já tá vindo agora Mas Na tua casa Comeram algo As se palitaram Com o imbondeiro Subtudição Vem alguém Para substituir Eu sou doze Então Eu tô sentindo pena Eu sou o GNAIS Vem aqui Pode vir Pode vir Eu não tenho esteja Vamos ver quem vai ganhar Não é AES Só o FAMILLEGAY Vai lá Não tem fé As senhoras primeiro Fico aqui Fico aqui Eu acho gay Não, não, não Será aí Não, não Não, não Não, não Não Bufo Tô para dar um semento Cresceu planta E agora Comenta, moniga E agora acabou Calma Ah, ok É que é muita Muita estira Isso não acaba mesmo Acaba Oi Você é bem feio Eu tenho uma Eu tenho uma Para o Riquinho Outra daqui Não Não, não Deixa nele terminar Mas eu quero ele Vai Depois da tua vez Já acabou Acabou, mas Não, uma de vocês Vai ter que fazer parte Do AES Para equilibrar Tá minha mãe Sim Para equilibrar Para ser 3x3 Riquinho É golpe baixo Literalmente Sim, sim Agora responde Não ouvi esta Não responde Vai, talvez Riquinho É tão baixo Que na tua casa Te procuram sempre Tânia É tão baixo Que é a única A me encontrar Manda Barraba do teu pai Discoteca dos Mosquitos Já acabou Ninguém botou Pai faz corvo Então quanto vai para a Family Gay Não é? É tão bom para ele Ainda quer continuar? Mas vem assim, Nilza Se continuar Vais ter que competir Com a Não faz mal Estou bem forte Estou bem forte Então vai Foi recarregar as baterias Está tudo bem, Riquinho Já teve melhor Tens cabeça de bolinho Quando pensamento Sai o olho Gente, essa tipo era única Olha lá, Manda Epa Já acabou? Pode virar Valkyrie? Não, é melhor Valkyrie também Não, não esteja a te fugir Não, tchau Eu já vi que o Valkyrie é daquele Que bifa no pessoal Ele não é o seu xiga Eu gosto muito Eu gosto muito do Stelvio Por isso que eu estou a deixar Valkyrie Toma Com licença Começa, Nilza Não, é você Começa tu Não, também não é que sim É Ahn Nilza Diga É tão feia Mas tão feia Que a tua cara serve de amostra Para quê? Para cocô Na tua casa venda gelada Eu mostrei tua cuica bem grande A Nilza não sabe usar o Facebook Ela posta 100 fotos por dia E a Valkyrie é minha fã Porque sem foto você põe like É mentira É mentira Não gosto disso Eu vou te bloquear Vou te bloquear Estiga Estiga Não, mas nós ganhamos porque Não Estiga 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 Quero mais uma para ela Mais uma Manda Manda Na tua casa Não tem brinco Comer tempinha na orelha Olha Ponto Dez pontos Para Não Não Dez pontos para o O AES Amor em tempo Eu tenho aqui essas laranjas Não sei se vocês não perceberam Mas ia brincar Enquanto estávamos no nosso top five Vamos dançar um bocadinho Dança das laranjas Sem a laranja Sem a laranja Não, eu queria começar com a Kizomba Com as laranjas Estás a ver? Depois vai pôr um Kuduro Mas como o tempo é curtíssimo Estamos quase na reta final Joba, ponha só músicas Vários estilos Vamos começar com Kizomba Depois vamos para o House Depois vamos para o Kuduro Vamos ver quem dança mais Vai ficar desse lado O Family Gay Desse lado do AES A Tânia vai ficar no AES Para equilibrar Não Vamos ficar no teu grupo Não é? É como danço nada Para eles perderem Ninguém nos mandou Calma, ninguém nos mandou Vim completo Mas não faz mal Nós aqui somos sem Um bocadinho mais para frente Ninguém nos mandou Vim completo? Eu me liguei aqui Estão sérios Vais fazer parte do AES Para equilibrar? Ok Tem música aí? Não, ninguém nos mandou Vim completo Não Encosta um bocadinho mais para frente Deveriam ser mais sérios Já tem música no prato? Não Nós aqui somos sem Solta a música Como é que vai? Vai começar aqui Aqui Puxa um teu ou quem? Sim, pode Você vai dar uma coisa Você vai dar uma coisa Eu vou levantar Você vai dar uma coisa Não Não Amor, amor 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 Consciente e injetada, a porquê não dá para o futuro, a porquê não dá para o futuro. Um abraço. Beijo! Temos encontro marcado amanhã, mesmo na hora do mesmo canal, com as mesmas simpatias. Beijo até amanhã, se goste de ter. Eu fui mazari, na boa distante desta cidade, na luz de vela, eu compus aquela casa, pensando nela. Aonde eu vou, ela também dança. Aonde eu vou, ela também dança. Aquele semba, aquela dança buscada.